Jogar por cima, então eu acho que quase certamente a gente vai ver aí o Glauco por baixo e o Rodrigo Bomba da Gorda de Juiz por cima, mas luta é luta, né? Vamos lá, vou chamar o árbitro Flávio Dente Sempre lembrando aos telespectadores que nós vamos ter uma premiação especial para a melhor finalização E essa luta é de 10 minutos Aí o Glauco Barbosa já puxando para a guarda Botando o Rodrigo Bomba ali Ameaçou um ataque no braço, agora tá Está acontecendo exatamente o que você falou que ia acontecer, hein, Rod? Puxou para a guarda Puxou para a guarda, agora está tentando se ajeitar O juiz reiniciou o combate no meio Está ali tentando dar perigo no braço do Bomba ali Ele já segurou com uma pegada invertida, né? E usou bem o pano ali com os quatro dedos Certamente do jeito que ele está segurando ele vai tentar a chave de braço O público de casa entender, a guarda Quando o lutador de branco ou o de branco está por cima ele tem que passar Mas o de baixo, às vezes, parece que ele está por baixo Mas a guarda, ele tem mil opções ali de pontuação e de finalização Ele pode acabar uma luta ali Parece que ele está em uma posição de desvantagem Mas na verdade ele tem mais opções de finalização do que quem está por cima Exato Acho que muito luta em si, né? As pessoas, ainda mais as pessoas que não praticam luta Que não conseguem entender muito bem Eles sempre acham que a pessoa de cima, pelo fato de estar em cima do adversário Tem uma situação de vantagem Mas eu acho que isso que o jiu-jitsu ficou O jiu-jitsu grace ficou tão conhecido Se diferenciou tanto do jiu-jitsu tradicional Que existia no Japão, né? Que antigamente guarda não existia Existia uma situação de guarda Você uma chave de braço Mas não existia essa luta contínua no chão Essa briga constante de defesa de guarda Você se defender por baixo e tentar a finalização, né? É, o Hélio Grace, ele introduziu esse jogo mais da guarda Com estrangulamento Isso que às vezes a gente não pode criticar muito Tipo assim, às vezes as pessoas falam da 50-50 Mas foi um jogo que os irmãos Mendes Descobriram, vamos dizer assim Para lutar com os pesados E eu acho que eles estão certos Eu acho que como qualquer posição no jiu-jitsu Não existe posição ruim Essa 50-50, por exemplo É uma posição que várias coisas boas saem dali Várias raspagens, eles conseguem dar giro Pegar as costas, ataque no pé Eu acho que a crítica vem muito Em função quando você usa a 50-50 Em finalidade de travar a luta É, aí não pode Que realmente a outra pessoa Se você quiser, ele fica numa situação Que ele fica meio preso Teria que o árbitro, né? Não é muito simples Para ele simplesmente sair dali Quando eles se trancam com a perna Então se você fica fazendo isso Na finalidade de travar a luta A luta pode ficar um pouco mais travada Mas se você usa isso Na finalidade de movimentar Tentar atacar, raspar, pegar as costas Aí, ao contrário Aí o jogo flui Eles usam isso muito bem Dessa forma Eles usam isso excepcionalmente bem O jiu-jitsu, ele está em constante evolução Todo dia a gente aprende posições novas As pessoas criam novas posições Então você tem que Como qualquer outra profissão Você tem que estar o tempo inteiro Estudando e se aprimorando Para poder saber do que está acontecendo Qual são essas novas posições Que surgiram Você tem que acompanhar muito Eu mesmo fico vendo muito vídeo De Youtube Para não Essa molecada Bom, essa luta Ela está Está meia parada ali Tem três minutos e meio É, o Bomba Continuando por cima Tentando Fazer postura Não teve pontuação nenhuma Bomba não está querendo Se arriscar também Está Está buscando o tempo certo Para se movimentar O Glauco Está tentando manter o Bomba Ali na guarda Para dali ver se consegue Uma chave de braço Que ali é uma posição Que o Bomba Não tem muito opções de ataque Para o Glauco Que está embaixo Mas se defender e tentar É abrir a perna Esse jeito que ele fecha a guarda Ali Fica difícil Fecha o triângulo Fica mais justo ainda É, fica mais difícil Ali para ele abrir Então Você vê que o Glauco Tem as pernas Compridas Maiores do que o Bomba Então ele consegue Fechar o triângulo Ali com as pernas Agora conseguiu uma boa pegada Para fazer uma postura Vamos ver Agora o Bomba ficou em pé Que vai criar uma alavanca maior Para conseguir abrir a perna É, mas cedeu de novo Defendido Defendido pelo Glauco Uma vez que o atleta Fica em pé Ele cria uma alavanca Ele consegue combater Mais a força das pernas Porque Se nessa situação O Bomba que está por cima Tentar empurrar a perna para baixo A perna é muito mais forte Que o braço Exato Então você estaria brigando Com uma forma desigual Contra a força da perna Mas o momento Que o adversário levanta Ele consegue criar uma alavanca Muito maior Para tentar abrir a perna Então acho que é isso Que o Bomba deveria Insistir um pouco mais É ficar em pé E empurrar o joelho Do Glauco para baixo Para Para tentar abrir a guarda E tentar passar Agora o Glauco está se ajeitando Ali no braço Agora o ataque perigosíssimo Defendido pelo Bomba Ele conseguiu uma pegada boa Ali com a lapela O Glauco desistiu No meio do caminho Que ele viu que a guarda Ali ia abrir Agora o Glauco está com essa pegada Ali na lapela Estava uma pegada boa Ele voltou Ele está insistindo bastante Para tentar pegar A chave de braço O ideal para o Bomba Realmente é Se posicionar E tentar levantar de novo Porque se ele continuar Aí o Glauco Está mostrando Que é um atleta muito forte Está quebrando a postura Ali do Do Rodrigo Bombo O tempo todo Já vamos para o sexto minuto Do combate É Um combate de 10 minutos E somente um round Boa Bora Bom 100 minutos Vamos Isso moleque Agora não deixa mais fechar No braço No braço Agora ele conseguiu uma coisa Se ele não deixar fechar Vamos lá Vamos lá Não deixa mais fechar Agora a pressão Agora a gente é luta agora O técnico dele já está chamando Até a atenção para isso É porque caiu na poção dele Ele é muito forte nessa posição Já treinei muito com Bomba A gente Vem que meio que está Da mesma academia Que o corpo Vem da essa barra Vamos subir Não perde o braço Glauco Ele está perto de Aqui no Rio A gente treinava muito junto Ele está perto de conseguir Alguma vantagem Explicando para o público Que ele está chegando A uma poção de meia guarda Que ele pode conseguir Uma vantagem Se ele colocar Os dois ombros Do adversário No chão Ó E foi isso que acabou De acontecer A luta agora Vai se movimentar mais Porque o placar abriu Agora ele vai ter que correr atrás Ele vai te dar a oportunidade De você passar E ganhar essa luta Ele está tentando Livrar a perna ali Que está presa Pelas pernas do Glauco Esse tipo de passagem É muito justa O atleta está abraçando O quadril E no jiu-jitsu Tudo é movimento de quadril Ele está defendendo Segurando bem o quadril do Glauco E vai esperar a oportunidade Para livrar a perna E marcar os três pontos Ele tira a mobilidade do Glauco Que está embaixo Para poder usar o corpo dele Para se defender Então quanto mais travado ele está Mais difícil Ele consegue reagir Agora você vê o combo aí Se ajustando mais e mais Vamos lá Mantenha a pressão Mantenha a pressão Vem subindo Chegamos aos Sete minutos e meio De combate Voltando dois e meio Para o terno Uma luta de dez minutos Vamos Glauco Isso garoto Afasta ele Vamos ver Vamos ver Deixa fechar não Deixa fechar não Deixa abraçar não Deixa abraçar não Afasta Vamos lá O Glauco conseguiu se ajeitar Mas o Bomba voltou Até a pressão Para a meia guarda ali Até a pressão Deixa ele respirar não Apesar do Bomba Estar na posição de vantagem Agora Mas ele está somente Com a vantagem na frente Então qualquer momento Qualquer ponto Que o Glauco fizer Vai botar ele à frente Vai botar à frente Ele tem que tentar Esse braço de cima O Glauco O público de casa entender A boa defesa Se ele esgrimar Mas ele conseguiu Livrar os joelhos Se ele esgrimar o braço Por baixo do braço do Glauco Que está segurando o quadril Ele consegue voltar para a guarda Ele não pode deixar É isso Porque ele vai cada vez Gostando mais da posição Continua Ele está tentando uma defesa Com a mão na gola Eu preferiria Um minuto e meio Para o término Eu acho que o Está chegando no momento Crítico da luta Para o Glauco Ele tem que começar A se movimentar Ele está perdendo Mas o Bomba Está na sensação de perigo Também Que qualquer vantagem Que o Glauco fizer Vai botar ele à trás Ele perde Ele perde Pela regra aqui do Confere Se ele fizer uma vantagem Ele ganha a luta Ele não pode deixar Pressão até o fim Não deixa respirar Vamos arrastar Vamos arrastar agora Vamos Você vê aí o Bomba respirando Um minuto Um minuto Um minuto Agora Tem que dar um tiro Agora o Glauco Tem que partir por tudo ou nada Puxa ele para o lado Vamos E nós já vimos isso aqui ontem As certas que viraram a luta No finalzinho Isso Calma A luta só acaba Quando o juiz Quando o juiz termina Muitas lutas Foram descendidas Nos últimos segundos Aliás As suas lutas Aliás Se fizer uma vantagem Ali Se fizer uma vantagem Se fizer uma vantagem Ali Ele ganha Ele vai crescer Mantenha o teu Agora 25 segundos 20 segundos Vamos Tem que tentar tudo ali Tem que partir por tudo ou nada Ele está perdendo Então Perder por muito ou por pouco Eu ficaria em pé Largaria tudo Tentar fazer alguma coisa 10 segundos para o combate Acho que o Bomba vai tentar segurar o máximo que ele puder agora Isso aí moleque Ninguém te tira daí 5 segundos O Rodrigo O Rodrigo acho que Está muito perto agora Mais uma luta excelente Hein Zé Oi Mais uma luta excelente É os dois até são muito fortes Tem lutas que nem essas Que às vezes é uma vantagenzinha Então É difícil a gente É os dois muito bem preparados Muito bem preparados Os dois praticamente Ao square no nível Agora só a decisão oficial do juiz Mas O Rodrigo Bomba do Gordo Jiu Jitsu está na frente Então O juiz vai só oficializar a vitória do Bomba Do Rodrigo Bomba Campeão do combate Campeão do combate Campeão do confere Do confere Exatamente Rodrigo Bomba Ganhou a categoria média Contra a Glauco Barbosa da GF Team Vamos aguardar a premiação agora Com as medalhas E Lembrando que a nossa próxima e última luta Vai ser a da categoria leve Do Fred Grace Contra o Vitor Genovese da Aliança Também promete ser uma luta